Música Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem com você? Hoje estou aqui não só com o propósito de me maquiar, estou aqui para te falar o quão é importante se amar. Você sabe o que isso significa? No meu ponto de vista, se amar é fazer algo para si que te deixe muito feliz, porém às vezes temos que sair da nossa zona de conforto. E isso quer dizer que talvez você tenha que criar hábitos que no momento podem não te deixar feliz, mas que a longo prazo te trará paz e tranquilidade. O fato de você cuidar do seu corpo por fora e principalmente por dentro é a maior prova de amor que você pode dar para si e para Deus. Devemos cuidar com o zelo do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Por que então não cuidar de algo tão precioso? De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir 28% o risco de a mulher desenvolver o câncer. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. É importante ficarem atentas a qualquer alteração suspeita na mama. O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais e em grande parte dos casos aumentando as chances de tratamento e cura. Cuide-se por você, por Deus e por quem te ama. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.